Salve, como vocês estão? Meu nome é Andy e hoje eu vim trazer pra vocês o Drop Winter 22 da Class. E mano, foi muito difícil escolher qual peça trazer pra vocês, então confiram. E falando pra vocês um pouco desse drop, eles trouxeram uma mistura entre o experimental e o tradicional, tá ligado? Com recortes, sobreposições, tudo com tecidos de alta qualidade que a gente já tá acostumado a ver na Class e falando bastante também sobre a autoestima brasileira. Vou começar falando pra vocês sobre essa jaqueta puffer. Ela é em tecido jaguar, que geralmente não é um tecido usado pra confeccionar a roupa, tá ligado? Ele é mais usado pra artigo de decoração, essas coisas. E isso faz com que seja uma blusa muito diferente e única. Ela é toda forrada e tem bolsos laterais. A camiseta Brazilian Influence, ela é estampada em silk com um bordado class em cima. E essa estampa simboliza todo o nosso poder na música, moda e cultura fora do país. Esse crew neck, ele é muito macio e eu curti muito a gola dele, mano, porque é um pouco mais larga. E como sempre, a Class trazendo brasilidades pra gente, dessa vez trouxe um patch de um copo americano com tênis, mano. O copo americano é aquele que de manhã a gente toma um cafezinho preto e à noite uma brejinha. E tem partes que são estampas e elas são emborrachadas. Mano, essa calça, ela é reta, o que faz ela ser muito versátil. É 100% algodão. Tem na lateral um bordadinho da Class. E o diferencial dela, mano, é que o ajuste da cintura, ele é lateral. Os bonés, além deles trazerem de volta o Sport, que é aquele que tem o ajustezinho de corda atrás, com a ponteirinha de metal e tal. O drop também trouxe, novamente, o boné La Classe, em lã inglesa. E um boné La Classe novo, que é de algodão com linho. E os dois tem fecho em couro. E pra finalizar, essa bag, que é tipo uma pochete. Ela vem com mosquetão, vem com porta-garrafas, que é removível, dá pra você usar com ou sem ele. E o ajustezinho do porta-garrafas é aquele de metal, assim como o zíper da bag. Bom, comenta aqui pra mim qual peça você mais curtiu desse drop. E não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais pra ficar por diante das novidades. E pra adquirir sua peça, é só falar no site. É nóis!